Então, então gente, hoje eu vim gravar um vlog 2 de 7, não vai ser exatamente todo dia, mas hoje foi, então, ontem teve um vlog de shopping e hoje eu tô aqui no lugar de São Conrado, que é o nome Bono, eu tô sempre a mamãe gravando, e as minhas mães vão pular de negócio. Eu não vou infelizmente, mas elas vão, a gente fica feliz por elas, né, e daí depois a gente não vai pra praia, que é uma das praias mais sujas, né, mas a gente vai pra alguma praia, que eu não faço a mínima ideia de qual seja. E é isso, gente, eu tô cheia de vídeo gravado e não postado, então eu tenho que sossegar, porque eu fico gravando vlog de férias, só que quando é vlog de férias, é tipo, eu não tenho tempo pra editar. E se a imagem é ruim, é porque eu tô no modo rápido, o modo HD, é, como se diz, o modo rápido, porque o modo HD precisa de muita memória, às vezes eu não tenho memória, porque eu fico gravando vídeo, vocês não entenderam. Então, acho que eu fico gravando vídeo, e é o nome, eu não sei o nome disso, voo livre, eu não sei, é parapente? Acho que é parapente, gente, não sei. Até elas vão pular de um desses morrinhos aí, mas elas não vão sozinhas não, elas vão colocar acompanhante, acompanhante. Gente, eu falo assim, ignore, tá? Enfim, e é isso, gente, eu tô aqui no panograma, jogando joguinho, eu jogo de um biciname. E é isso, gente. Que susto. Tá, aí eles vão pra lá, e eu vou pra lá também agora. Gente, tô sem áudios novos. Agora, a gente vai ver minhas irmãs vencerem, e eu vou também pra gravar, né, pra vocês e pra elas. Pra vocês e pra elas, então eu posso mandar esse vídeo e depois tá aqui no canal. Enfim. Ok, pra onde estamos indo? Nunca saberemos. E eu tô contra o sol. Mas a gente vai ver direitinho. Ó, Mali, cadê o bolo que eu sei que você tá enrolando aí? Tá aqui. Vem pra cá. Enfim. E daí, agora, a gente vai ver elas pularem do ar. Isso é do mar, do mar da estrela. Enfim. A gente tem o que fazer. Já viu? A gente vai pra essa praia. Será assim, já mesmo? A gente vai pular. Depois a gente vai pra qual praia? Eu não sei. A gente tá bom. Bem, a gente vai pra uma praia. É esse, mãe? Gente, olha só. Eu não sei se é a Raquel ou a Renata, né? Porque tá alto. Daí ela tá ali, olha. Tipo, eu já perdi a luz. Já tá no máximo de vinho. Mas eu tô enxergando assim. É isso. Bela amada, Dadá. Socorro. Olha só. Gente. Tá filmando, Mel? Tô. Tá vendo, gente? Olha, pôs um pássaro. Ele é de você de novo, gente. Olha só. Muito fofo. Muito legal. Gente, uma das minhas irmãs... Uma das minhas irmãs já desceu. Fala aí. Gostou? Arrumei. Então. E agora vai descer aqui de novo, não é? É. Agora eu vou descer de paraquedas. Eu também. Mas é que você desceu de paraquedas. Você vai ter que demorar mais um pouco. É isso. Gente, agora como uma das minhas irmãs já desceram, agora a outra, minha outra irmã... Irmã, tudo bom. A minha outra irmã vai descer e daí depois a gente vai para a praia. Não sabemos o futuro é incerto, né? É. Pois é. Enfim, é isso, gente. Tô na cadeira de praia aqui de Parra Mata. Meu pai tá aqui. Vira pra trás e fala oi. Vira pra trás e fala oi. Vira pra trás e fala oi. É, oi. Ele é muito simpático, gente. Mas eu tô lendo aqui, você fica cutucando. Gente, então. E daí, depois a gente vai para a praia. Como é que tem uma praia aqui no fundo? Ela não é limpa. Tudo bom. Espirou alguma coisa aqui, gente. Vocês me relevem. Tô com sono. Acordei sete horas. Raiva. Enfim. E é isso. Beijo. Gente, a minha irmã acabou de pular. Tem, tipo, como é que ela tá focando. A minha irmã é a segunda, a minha irmã é a segunda, a mais embaixo. Desculpa, gente. Olha só. Talvez vocês não estejam vendo, nem eu tô achando. É o mais branquinho. Não é o preto, é o branco. Vocês estão vendo o branco, mas a minha irmã branca, ele é colorido. É o que agora tá mais na frente. Ela. Quase que atropela a minha mãe. Tô porra. E é isso. Gente, que na hora que tá barulho, é que ninguém deixou de ligar o rádio. Enfim, a gente tá já chegando na praia. E como eu tô do outro lado, eu só não gravava, mas eu tô do outro lado. É, não tem como... Galera, pra vocês, eu iria gravar só o prédio. A gente tá na prédio é barra. Isso. É isso, gente. Eu não tenho bastante nada. É isso. Eu tô com a água fria. Então, gente, eu tô com esse pané ridículo ali, porque... A gente tem que ir pra praia e... Eu vou mergulhar daqui a pouco, então. E eu vou gravar a minha reação. Olha, gente, eu tô fazendo a cagada do meu cabelo aqui. Enfim. Eu tava comentando que a gente começou pro Lutão e tal. Aí eu falei assim, tipo... Ah, vai ter um encontrinho de Movers no dia 27. Aí, minha mãe vai me levar. Claro que eu vou gravar pra vocês. Vai ter, tipo, a Bia Rabelo. A Nicole Laranja. Quem mais? A Sofia Santino. E daí depois eu quero... Nem caiu. Calma, só caiu, só caiu, só caiu. E daí... É isso, gente. Gente, olha que lindo. Então, gente, já chegamos. E... Vou abrir aqui. E essas barracas todas. Gente, abaixa aí, pai, por favor. Gente, então. Eu acabei não gravando mais pra vocês. Eu ia gravar, tipo, o Reação do Pé e tal. Ó, mas se for nem meio que a gente foi pra praia, a gente não botou a blu. Não sabe. Então, quanto normal, já ficou pior. Mas... A gente deverá ser de um olhar. É entusido. Gente, é isso. Olha. Agora a agenda. Sua. Sua. Deixa eu ter que pensar, né? Eu sei não. Deixa eu contar isso. É... Aí, tipo, eu coloquei o pé. A água tava bem boa. Sabe o que acontece? Eu cheguei a colocar o pé e tal. Eu mergulhei. Só que não tanto quanto normal. Por quê? Deixa eu ver a pergunta. Porque tinha muita água viva. Sim, gente. A água viva. Aquele... Negocinho do nebo. Tipo, adoro. Então, espera. Pra quem não sabe que a água viva... Bem difícil de não saber. Mas, ok. Enfim, gente. Tinha muita água viva. Então, tipo... Eu ficava com muito medo de embarrar. E daí... Acabei entrando. Eu tenho muito medo. Porque eu assisti uma reportagem do Bem-Estar. Falando sobre a água viva. E... Assim... Nunca mais... Não me ameaçou nada. Meus dias nunca mais foram os mesmos. Enfim, gente. Estou muito enjoada. E a minha mãe vai fechar o vidro. Enfim. Eu não sei se eu vou gravar o dia inteiro. Tipo, em casa. Então,мотри o hemica e o povo são os professores. O novo ensino médio dá mais autonomia aos estudantes. O novo vié tem modalidade de...